Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brawl Stars E hoje galera, vou mostrar aqui pra vocês que eu voltei a classe 2 de ouro, tá? E eu tô tentando realmente chegar na classe diamante, pelo menos, tá? Pouco a pouco avançando, porque faltam 19 dias Tenho até abandonado essa questão de troféus, tá? Pode ver aqui, ó, tudo tá 49, 49, 49 Todos esses Brawl Stars aqui estão meio que abandonados Joguei com ouro pra comprimição Mas a gente vai jogar algumas partidas aqui no Lister Lá eu vou mostrar pra vocês que realmente tá muito complicado subir aqui no solo, tá bom? Se vocês observarem aqui, eu tô focando no solitário nessa temporada E na próxima eu vou na equipe, beleza galera? Então eu queria pedir a você que deixe o seu like e se inscreva no canal Caso você não for por aqui E a gente vai jogar algumas partidinhas aqui, tá bom? Então sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo Então bora lá galera, eu sei que hoje, o dia que tá saindo esse vídeo tem desafio do campeonato Mas vai sair somente amanhã, tá bom? Tá aqui entre os modos, né? Começa daqui a 6 horas e 40 minutos, ok? Mas eu vou deixar aqui pra postar no domingo, tá bom? Esse desafio nessas minhas contas, ok galera? Então bora lá sem mais enrolações, né? Selecionar aqui Tá muito complicado porque sempre cai algum jogador que não joga tão bem E eu não vou cair como o host, né? O chefão aqui da partida Serei o quarto a escolher Vamos ver quem ele vai banir Sempre tem partida que tipo Uma partida a gente vai bem e ganha A outra vai mal Aí fica nessa aí galera Tá ganhando e perdendo direto, né? Tanto é que tipo Eu cheguei até a metade aí Do ouro 2 e voltei muito Fui até o prata 3 e agora tô recuperando Bora lá ver Escolheram o Surge Baneiro o Coronel Ruffins e a Jess, né? O cara da minha equipe escolheu o Surge E na outra equipe tem 2 tanques Então vou escolher a Colet, hein? Mesmo o mapa não sendo tão favorável a ela Mas eu vou escolher ela Pra tentar Alterar esses caras, né? Bora lá É o mapa super estágio, né galera? Bora lá Torcei pra quebrar Ih rapaz Se o cara for com um pouco De composição OP dos caras Nem parece mais que os caras combinaram, né? Não tem outro estágio Não tem nenhum outro acessório Até porque ela só tem esse, né? Vamos ver o que é que vai dar, galera Vou tentar calterar aqui, né? Deixa, deixa do... Droga, véi Droga Beleza, perdemos as duas, rapaziada E ó Acho que eu vou descer do 2 para o 1 Não desci Bora lá Vou dar uma última, né? Para ver se a gente sai bem aqui Pelo menos É uma coisa de bom No vídeo de hoje Mas que está complicado Está complicado, galera Subir aqui, tá? Quero muito pegar... Eita Roubo, hein? Está na minha vez Eu escolhi o Barley Bora lá Escolhe um para calterar a Jessie, mano A Jessie, pior que a Jessie é muito forte Eita, o Buu, velho O cara escolheu o Buu, velho Caramba, véi Não acredito que o cara vai escolher o Dyna, véi Não, 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 não Meu Deus do céu, véi A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais forte Nem só dá para sofrer aqui, galera Estou ficando com raiva aqui, véi O cara já está... Como é que o cara viu que eu estou com um lançador E o cara vem com outro, véi Poxa, véi Ai, que raiva, meu Deus Desses aleatórios, véi Meu Deus do céu Já olhou para alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Ó, galera, o que acontece? Joga com um aleatório, tá vendo? Bora uma última para ver se dá bom, né? Pra daria traiçoeira Vamos ver agora, galera Deixa eu ser boa Eu sou o Roche Sou o chefão, digamos assim, né? Bom, como a gente vai começar Eu espero que o cara escolha bem Eu vou banir o Bo, tá? Eita Não, pô É o Bo Beleza Eita, ele também baniu o Bo Tomara que ele pegue a Tara, véi A Tara, mano O doido Poder 8 Ele não está no poder 10, véi O problema é esse Não dá pra gente saber, né? Mas beleza O cara vem com o Emos Beleza, Shelly Ok Eu vou com o Bro aqui, galera Vou meter o louco aqui Pra quebrar tudo mesmo Não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou com o Mr. P Vou com o Mr. P Galera Porque daí ele vai ver Onde é que está As moitas, né? A Tara já pode quebrar tudo E ela vai nos dar a visão, né? Quando for quebrando ali As laterais Com também a ult da Shelly, né? O meu pinguinho vai ficar Deixando elas inquietas, tá? Bora ver, né, galera? Se pelo menos uma vez A gente consegue se dar bem aqui Bora lá E o sinal do Wi-Fi Já está aqui Indicando aqui Boa Oi, Shelly Oi, Shelly Boa, galera Já peguei aqui Boa Boa, galera Ó, o meu pinguinho Agora vai ficar indicando Onde é que eles estão Esse é o lado bom De usar o Mr. P Aqui, rapaziada É só deixar Mas os caras avançam Os caras não tem saúde aqui, ó Boa, boa, rapaziada Beleza 15 a 12 Não está nada a ganho, hein? Olha aí 18 Ó Boa Não acredito, véi Que o cara sobreviveu, véi Deixa disso Quase, rapaziada Não tem nada garantido ainda, hein? Boa Boa 29 a 19 Vamos acabar Pelo menos Mais ou menos, né, galera Mas realmente Está complicado, tá, viu? Olha Quase, galera Ó 34 a 28 Beleza, beleza 34 a 28 Eu fico até calado Porque eu estou nevoso já, galera Já estou dando rage aqui De verdade Eu acho que para vocês Está a mesma coisa, né? Eu, inclusive Coloquei uma enquete aí, tá? Na aba comunidade Perguntando para vocês Como é que está Essa questão Do Da Liga Estelar, né? A maioria Respondeu Está mais 70% Respondendo que está Muito difícil, galera Então eu já sei Que realmente Está complicado Para todo mundo, né? Não é só para mim Ora lá Estão ganhando aqui Mas agora O meu pinguim Aqui vai fazer a diferença Volta Essa função aqui Que o pinguim faz Ele vai achando Os inimigos, galera Boa Sai daí Sai daí Boa, rapaziada Ó A Shelly já está ali Entendeu? Isso dificulta muito A equipe adversária Para conseguir fazer Alguma coisa A Shelly conseguiu Atrapalhar aqui Opa Boa Se esconde Se esconde Se esconde Caraca Está 26h19 ainda Galera Bora lá Beleza 30h28 Está complicado Aqui, galera Está bem Cirrado Essa, hein? Boa Não, velho Não acredito Boa, boa, boa 35h32 Boa, galera Pelo menos um A gente conseguiu vencer E vai voltar Eu acredito Para Ouro 2 Mas é assim, galera Voltamos para Ouro 2 Mas para vocês verem Que realmente Está muito complicado Está complicadíssimo Tá bom, galera Então é isso Esse foi o vídeo De hoje Estou mostrando aqui Para vocês Como realmente É difícil Subir no solitário Só quem joga De solitário Para saber Não adianta Eu fazer um vídeo Aqui Fake Falar Como você subir Rápido No solitário Cara A estratégia Para você subir No solitário É realmente Você carregar Sua equipe Não tem outra coisa É você realmente Garantir Que com aquele Brawl Que você está selecionando A estratégia Que você procurou Fazer ali Você vai conseguir Levar sua equipe A vitória Porque aleatória É assim Principalmente Com essa questão De banimento De escolha De Brawler Caraca Que ridículo Eu escolhi O Barley O cara vai De Dynamite Naquele mapa Do Robo Véi Sinceramente Isso estressa A pessoa Mas enfim Esse foi o vídeo De hoje Eu tenho certeza Que você também Está passando Pelas mesmas Coisas Que eu estou Passando E é realmente Para mostrar Para vocês Que você não Está sozinho Nessa parada Tá bom Espero que você Tenha curtido E se não esquece De deixar o seu like Também de se inscrever No canal Caso seja novo por aqui Eu agradeço demais Pelo seu apoio Muito obrigado Por tudo E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri